DJ B, mais um avançado Pa irmandade, ela se solta na favela, fica louca Rebola com a bunda, trabalha com a boca Rebola com a bunda, trabalha com a boca Pa irmandade, ela se solta na favela, fica louca Rebola com a bunda, trabalha com a boca Rebola com a bunda, trabalha com a boca Se a cachorra vem caindo, a irmandade não perdoa É só piro na buceta, nas cachorra a noite toda Marcou bota, não se estresse, irmandade hoje que banca vai piranha Vai no pau e se arreganha Vai piranha, então vai, no pau e se arreganha Vai piranha, vai, no pau e se arreganha Vai piranha, então vai, no pau e se arreganha Se a irmandade brota, eu vou tá lá Dá-lhe os dois pra chapa e fica louco Se a irmandade brota, eu vou tá lá Dá-lhe os dois pra chapa e fica louco E pra toda a irmandade as novinha não para Fumando maconha, sentando na vara E pra toda a irmandade as novinha não para Fumando maconha, sentando na vara E a irmandade gosta, e o bom de todo gosta De ser jogado fora, pra provar outra solução E a irmandade gosta, e o bom de todo gosta De ser jogado fora, pra provar outra solução A irmandade ela se solta na favela, fica louca Rebola com a bunda, trabalha com a boca Rebola com a bunda, trabalha com a boca Pra irmandade ela se solta na favela, fica louca Rebola com a bunda, trabalha com a boca Rebola com a bunda, trabalha com a boca Se a cachorra fica ainda, a irmandade não perdoa É só piru na buceta, nas cachorra a noite toda Se a cachorra fica ainda, a irmandade não perdoa É só piru na buceta, nas cachorra a noite toda Marcou bota, não se estressa Irmandade hoje que banca Vai piranha, vai No pau e se arreganha Vai piranha, então vai No pau e se arreganha Vai piranha, vai No pau e se arreganha Vai piranha, então vai No pau e se arreganha Se a irmandade brota, eu vou tá lá Dá-lhe os dois pra chapar e ficar louco Se a irmandade brota, eu vou tá lá Dá-lhe os dois pra chapar e ficar louco E pra toda a irmandade as novinha não para Fumando maconha, sentando na vara Fumando maconha, sentando na vara E pra toda a irmandade as novinha não para Fumando maconha, sentando na vara E a irmandade gosta E o bom de todo gosta De ser jogado fora Pra provar outra solução E a irmandade gosta E o bom de todo gosta De ser jogado fora Pra provar outra solução E a irmandade gosta E o bom de todo gosta De ser jogado fora Pra provar outra solução Irmandade! Obrigado.